E aí galera, vamos mostrando aqui um detalhe da Chaga do Pereira, que é o lauge, é onde a gente vai com certeza subindo aqui, mostrar pra você, é o Chaga do Pereira, aqui no Ciclo Costoso, na Volina, aqui incluiu a construção civil com a natureza, aqui é uma espécie de lauge, e a gente com certeza, por aqui, vocês vão pegar a visão aqui da Chaga do Pereira, hoje aqui dia 30, né, então aqui você tem uma visão ampla, onde você pode curtir legal, aqui já tem uma galera boa, aí de site de mão na web, na cobertura e tudo aqui, com certeza, ele feste aqui na Chaga do Pereira, Aqui a gente detalha, nesse momento, o Fael Sanfoneiro, espaço aqui muito grande, e aqui na cobertura, lembrando que dia 3 de fevereiro, amada a Deus, ao vivo aqui na Chaga, é o palco, né, cobertura total, Rádio e site de Simona Web, aqui na Chaga do Pereira, ao vivo pra você, Rádio e site de Simona Web. Rádio e site de Simona Web.